Saudações Fraternais, eu sou Frater Rosemar Abife e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje trataremos da relação entre o Midrash, Abkir e Lilith e o tratado sobre a emanação da esquerda e Lilith, ou seja, sobre os aspectos do mal e da negatividade. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com A primeira fonte medieval a representar Adão e Lilith na íntegra foi o Midrash Abkir do século X, que foi seguido pelo Zohar e outros textos cabalísticos. Disse que Adão é perfeito até que ele reconheça seu pecado ou fratricídio de Caim, que é a causa de trazer a morte ao mundo. Ele então se separa da Santa Eva, dorme sozinho e jejua por 130 anos. Durante esse período, Pisna, um nome alternativo para Lilith ou uma filha dela, deseja sua beleza e o seduz contra sua vontade. Ela dá à luz a multidões de Dins e Demônios, sendo o primeiro deles Agrimas. No entanto, eles são derrotados por Matusalém, que mata milhares deles com uma espada sagrada e obriga Agrimas a dar-lhes os nomes dos demais, após o que ele os lança no mar e nas montanhas. Tratado sobre a emanação da esquerda e Lilith A escrita mística de dois irmãos Jacob e Isaac Hakon, tratado da emanação esquerda que antecede o Zohar por algumas décadas, um livro sobre negatividade, afirma que Samael e Lilith têm a forma de um ser andrógino de duas faces, nascidos da emanação do trono da glória e correspondentes no reino espiritual Adão e Eva, que também nasceram como hermafroditas. Os dois casais andróginos, gêmeos, se assemelhavam e ambos eram como a imagem de acima, isto é, que eles são reproduzidos de uma forma visível de uma divindade andrógina. Em resposta a sua pergunta sobre Lilith, explicarei a você a essência do assunto. Sobre esse ponto, há uma tradição recebida dos antigos sábios que fizeram uso do conhecimento secreto dos palácios menores, que é a manipulação dos demônios e uma escada pela qual se acende aos níveis proféticos. Nesta tradição, fica claro que Samael e Lilith nasceram como semelhante à forma de Adão e Eva, que também nasceram como um, refletindo o que está acima, este é o relato de Lilith, que foi recebido pelos sábios no conhecimento secreto dos palácios. Outra versão, que também era atual, entre os círculos cabalísticos na Idade Média, ele estabelece Lilith como a primeira das quatro esposas de Samael, Lilith, Naamá, Eishet e Agra-Bat, Marlat. Cada uma delas, Elm, é mãe de demônios e possui numerosas hostes e espíritos imundos. O casamento do arcanjo Samael e Lilith foi organizado pelo dragão cego, que é a contrapartida do dragão que está no mar. O dragão cego atua como intermediário entre Lilith e Samael. Dragão cego monta Lilith, a pecadora, que ela seja extirpada rapidamente em nossos dias. Amém. E este dragão cego traz a união entre Samael e Lilith. E assim como o dragão que está no mar não tem olhos, o dragão cego que está acima a semelhança de uma forma espiritual está sem olhos, ou seja, sem cores. Samael é chamado de serpente inclinada e Lilith é chamado de serpente tortuosa. O casamento de Samael e Lilith é conhecido como anjo satanás ou outro deus, mas não foi permitido que dure. Para impedir que os filhos demoníacos de Lilith e Samael, Lilim, enchessem o mundo, Deus castrou Samael. Em muitos livros cabalísticos do século XVII, isso parece ser uma reinterpretação de um antigo mito talmúdico, em que Deus castrou o Leviatã masculino e matou o Leviatã feminino, a fim de impedir que o casalassem e assim destruíssem a terra com seus filhos. Com Lilith sendo incapaz de fornicar mais com Samael, ela procurou se casar com homens que experimentam missões noturnas, homens que gozam durante a madrugada. Um texto da Kabbalah do século XV e XVI afirma que Deus esfriou o Leviatã feminino, o que significa que ele tornou Lilith infértil e ela é uma mera fornicadora. O tratado sobre a emanação da esquerda também diz que existem dois Liliths, o menor sendo casado e o grande demônio Asmodeus. A matrona Lilith é companheira de Samael. Ambos nasceram na mesma hora, na imagem de Adão e Eva, entrelaçados um no outro. Asmodeus, o grande rei dos demônios, tem como companheiro menor mais jovem Lilith, filha do rei cujo nome é Cafsefone. O nome de seu companheiro é Meretabel, filha de Matred e a filha deles é Lilith. Outra passagem acusa a Lilith de ser uma serpente tentadora de Eva. E a serpente, a mulher de Harlotri, incitou e seduziu Eva através das cascas de luz, que por si só é santidade. E a serpente seduziu a Santa Eva, e já foi suficiente para quem entende. E toda essa ruína ocorreu porque Adão, o primeiro homem, se uniu a Eva enquanto ela estava em sua impureza menstrual. Essa é a sujeira e a semente impura da serpente que montou Eva antes de Adão montar. Eis que aqui está diante de você, por causa dos pecados de Adão, o primeiro homem de todas as coisas mencionadas surgiram. Pois a maligna Lilith, quando viu a grandeza de sua incorrupção, tornou-se forte em suas cascas. E foi Adão contra a vontade dele, e ficou quente com ele, e deu a ele muitos demônios e espíritos Lilim. Patai 8i455f Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo abordaremos a cabala do Zohar e Lilith. Um abraço e até o próximo vídeo!